Música Pode chorar, pode chorar É o seu castigo, brigou comigo Sem ter porquê Vou festejar, vou festejar O seu sofrer, o seu penar Você pagou com traição Nossas jovens só tem fusão Você pagou com traição Nossas jovens só tem fusão Vai lá, vai lá Ei, 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 ei Vai lá, vai lá Ei, 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 ei Vai lá, vai lá Vou festejar, vou festejar O seu sofrer, o seu penar Você pagou com traição Nossas jovens só tem fusão Você pagou com traição Nossas jovens só tem fusão